É Pau É uma tita pereira É madeira de vento, tombo da ribanceira É um mistério profundo, é o queira ou não queira É o vento ventando, é o fim da ladeira É a viga e o vão, festa da comieira É a chuva chovendo, é conversa A ribeira das águas de março É o fim da canseira, é o pé, é o chão É a marcha estradeira, passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu, uma ave no chão É um regato, é uma ponte, é um pedaço de pão É o fundo do poço, é o fim do caminho No rosto desgosto, é um pouco sozinho É um estrépe, é um prego, é uma ponta, é um ponto É um pingo pingando, é uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando É a luz da manhã, é o tijolo chegando É a lenha, é o dia, é o fim da picada É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada É o projeto da casa, é o corpo na cama É o carro enguiçado, é a lama, é a lama É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã É um resto de mato na luz da manhã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É um passo, é uma ponte, é um sapo, é um sapo, é uma rã É um belo horizonte, é uma febre terçã São as águas de março fechando o verão É a promessa de vida no teu coração É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de toco, é um pouco sozinho Pau, pedra, fim do caminho Pau, pedra, fim do caminho Resto de toco, é um pouco sozinho Pau, pedra, fim do caminho 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 Eu tô Se inscreva no canal e se inscreva no canal.